Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Bom, por incrível que pareça, muita gente ainda tem dúvidas e quer saber se pode deixar o bolo no forno depois de pronto. Se você também tem essa dúvida e quer saber se pode ou não, eu já te adianto que não. Você não pode deixar o bolo no forno depois de assar, isso fará com que seu bolo murcha quase que imediatamente. Toda receita de bolo exige certas particularidades e algumas regras precisam ser seguidas à risca. Essa é uma delas. Então confira agora como evitar problemas com seu bolo recém-saído do forno. Esse vídeo contém alguns alertas importantes, então vem comigo e fique até o final para não perder nada. Combinado? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Qual é o momento certo de tirar o bolo do forno? Não acredite naquela expressão, o bolo começou a cheirar e já está pronto. Isso não significa que seu bolo está pronto e sim que ele está começando a dourar. O bolo termina de assar por volta dos 30 minutos de forno. Diante disso, são necessários mais 5 ou 10 minutos para dourar. Depende muito da potência do forno. O meu, por exemplo, deixa o bolo prontinho em 40 minutos, independente da receita. Então, o momento certo para tirar o bolo do forno é quando estiver bem dourado. Assim, é a hora de fazer o teste do palito. Há ocasiões que você percebe que o bolo está dourando por fora, mas por dentro ainda precisa de um tempo a mais. Isso acontece quando a temperatura do forno está muito alta. Nesse caso, doura mais rápido por fora, mas não assa completamente por dentro. Por isso, é tão importante fazer o teste do palito. Se sair limpinho e sequinho, pode tirar o bolo do forno imediatamente. Por outro lado, se deixar o bolo assado dentro do forno por um bom tempo, seu bolo vai afundar e ressecar. Em alguns casos, não afunda, mas surgem várias rachaduras na superfície do bolo. Está comprovado que é melhor retirar o bolo do forno assim que ficar pronto, não é mesmo? Outra dúvida que muita gente tem é se pode desenformar o bolo ainda quente. Não, isso é um risco muito grande e pode fazer com que seu bolo quebre todinho. Principalmente bolos fofos precisam esfriar completamente antes de desenformar. Assim, ele consegue firmar toda a estrutura adquirida dentro do forno. De modo geral, é indicado deixar o bolo esfriando de 15 a 20 minutos sobre uma superfície segura. E onde armazenar o bolo assado? Esse é outro cuidado muito importante que evita que seu bolo murche do nada. Se você colocar a forma do bolo quentinha, recém saída do forno, sobre uma bancada de mármore, por exemplo, ele poderá murchar na mesma hora. A mudança brusca de temperatura abala a estrutura do bolo. Sendo assim, retire o bolo do forno, coloque sobre um pano de prato e deixe sobre qualquer superfície arejada. Pode até deixar a forma sobre o fogão mesmo, mas nesse caso, o bolo vai demorar um pouco mais para esfriar. Não há maneiras de esfriar o bolo mais rápido. Se você forçar esse processo, poderá ter problemas com sua receita. Então, o melhor mesmo é ter paciência e aguardar esse tempinho para desenformar. E se o bolo afundar, o que fazer? Não teve jeito e o bolo afundou? Então, a melhor coisa a fazer é arrumar todo esse estrago. Sabe o que eu faço quando isso acontece? Eu retiro cuidadosamente o topo da massa e preparo uma cobertura bem cremosa. Pode ser uma ganache de chocolate ou até mesmo um mousse de chantilly. Aí é só dar aquele acabamento generoso que ninguém vai perceber o desastre. Outra saída é transformar esse bolo afundado em um bolo piscininha. Já viu esse modelo? Basta retirar a parte de cima do bolo, menos as laterais, com cerca de dois dedos e colocar um recheio super cremoso por cima. Faça um bolo vulcão. Geralmente, quando as massas afundam, as laterais ficam praticamente intactas. Se isso acontecer com você, remova toda a parte central e transforme esse bolo desastroso em um bolo vulcão inesquecível. Nesse caso, você precisará fazer uma receita bem grande de recheio. Pode ser de ganache de chocolate ou até mesmo de chocolate branco. Regue por cima do bolo e encha toda a cavidade central. Quando você cortar o primeiro pedaço, cairá uma cascata lindíssima de recheio. Todo mundo vai amar. Pode tirar o bolo do forno e colocar de novo? Bom, depende de quando você tirou e por quanto tempo você tirou esse bolo do forno. Em hipótese alguma, pode abrir o forno antes dos 30 minutos. Menos ainda, tirar o bolo do forno. Se você fez isso, já condenou a receita, pois a massa irá solar. Agora, se você tirou o bolo do forno após os 30 minutos, mas viu que ele não ficou dourado o suficiente, pode sim voltar ao forno e deixar por mais 10 minutinhos. Eu faço isso direto porque meu forno não tem luz. Então, tem o mesmo que tirar do forno para ver como estar a cor. Depois de 30 minutos de forno, a estrutura do bolo estará completamente segura. Então, não haverá risco de afundar o solar. E aí, gostou de conhecer mais esses truques da confeitaria? Agora você já pode começar a colocar tudo em prática, pois fará muita diferença no resultado do seu bolo. Pode acreditar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.